Bora minha galerinha de Lagoinha, esse GP do Pacheco Piauí Vai começar pra vocês mais um show de forró Na pauta esse dia já toma raios o forró Com o fundo da nossa dojinha Em nome de Francisco Oliveira, gravações, GP Produções Vamos lá que é sucesso Chama J.A. dos teclados, Jorge da Percursa Ainda não me chamem de meu negro Ainda não me chamem de bebê Porque era assim Com a Filipe carinhoso é mais difícil de esquecer Amor não é segredo entre a gente E o meu tempo é recente Você tá aí, ela revirou E esse sentimento pendente Que insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa no passado Acertar essa situação é uma forma de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chamem de meu negro Ainda não me chamem de bebê Porque era assim que ela me chamava Com apelir carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chamem de meu negro Ainda não me chamem de bebê Porque era assim que ela me chamava Com apelir carinhoso é mais difícil de esquecer E o meu tempo é recente Você tá arrumando que ela revirou E esse sentimento pendente Que insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa no passado Acertar essa situação é uma forma de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chamem de meu negro Ainda não me chamem de bebê Porque era assim que ela me chamava Com apelir carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chamem de meu negro Ainda não me chamem de meu negro Ainda não me chamem de bebê Porque era assim que ela me chamava Com apelir carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chamava Ouvi me desculpar, eu não vou demorar Não vou tentar ser sua amiga, pois sei que não dá Você vai me odiar, mas eu vim te contar Que faz um tempo eu me meti no meio do seu lar Sua família tão bonita, eu nunca tive tsunami Se eu continuar assim, eu sei que não vou ter Ele te ama de verdade, minha culpa foi minha Minha responsabilidade, eu vou resolver Não quero atrapalhar você E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não tem lar Amante nunca vai casar E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não vai ser fiel Amante não vai ser fiel Amante não é assim, eu sei que não vou ter Ele te ama de verdade, minha culpa foi minha Minha responsabilidade, eu vou resolver Não quero atrapalhar você E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante nunca vai casar E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel 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 Amar, amei, gostar, gostei, mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais, era uma briga em cima da outra Não dá mais, era uma briga em cima da outra Ou de sair com as suas amigas pra lá A doca lá não te dá perdida e vinha que me dá Com as suas amigas pra lá Cuidado pela não te dá perdida e vinha que me dá Amar, amei, gostar, gostei, mas agora eu não quero nem de graça Amar, amei, gostar, gostei, mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais, era uma briga em cima da outra Não dá mais, era uma briga em cima da outra Vai com as suas amigas pra lá Vai com as suas amigas pra lá Cuidado pela não te dá perdida e vinha que me dá Cuidado pela não te dá perdida e vinha que me dá Olha que sucesso aí Caralho do JK com as suas amigas pra lá No clima do carnaval, hein, menino Para, 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 para Aquele que tá seguido, é o dia de mim Aquele que tá seguido, é o dia de mim Tá querendo até, é o nome da sua agenda Se não consegue mentira, você deu o coração Eu sei que ainda sou o amor da sua vida Depois da despedida, sei que você chorou Assim como eu chorei, sofri e ainda sofro Toda vez que ouço, o seu nome amor Eu não vou negar, pra fé na nova Eu vou, eu vou te sinto, vou lá pra fugir E por isso eu te peço, só mais duas chances Vem ficar pra sempre, aqui perto de mim Vem lá 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 na chuva Deu me nascer, tá longe de mim Deu me nascer Que eu sou filhação, pra te deletar O nome da sua gênera, você não consegue me tirar É você do coração, você que ainda sou O amor da sua vida, depois da despedida De que você chorou, assim como eu chorei Sofri e ainda sofro, toda vez que ouço O seu nome amorrou, não, não vou negar Não, não vou mentir, mas o amor que sigo Não dá pra fugir, e por isso eu te peço Só mais uma chance, vem ficar pra sempre Aqui perto de mim, não, não vou negar Não, não vou mentir, mas o amor que sigo Não dá pra fugir, e por isso eu te peço Só mais uma chance, vem ficar pra sempre Aqui perto de mim, não Ei galera boa do farró, menino Galera boa de campo maior Eita galera boa Quem tá gostando do farró, levanta a mão Tá fraco, tá fraco Quem tá gostando do farró, levanta a mão Isso eu gosto, isso aí é que dá sustância pro cantor cantar Vamos lá Fernandão, vamos lá Agora a música que a galera pediu, hein Vamos lá, JL, preparou Vai, Rayone Todos os beijos que eu não te vejo O relógio com as olhas, os dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulada, acumulada eu já nem sei Até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco só de imaginar Já pensou? Com o ponto somado, quis a gente suando Também o volume mais alto é a gente se amando O que é que cê tá esperando? Já pensou? Com o ponto somado, quis a gente suando Também o volume mais alto é a gente se amando O que é que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano Raios do forró Raios do forró O dia sem você parece um ano Que eu não te vejo O relógio com as olhas, os dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulada, acumulada eu já nem sei Até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco só de imaginar Já pensou? Com o ponto somado, quis a gente suando Também o volume mais alto é a gente se amando O que é que cê tá esperando? E já pensou? Com o ponto somado, quis a gente suando É ver o volume mais alto é a gente se amando O que é que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano Eu não imaginava te encontrar com outro pela rua Nem muito menos te ver de montada com alguém Que não fosse eu Parece um pesadelo, você abraçando o outro Beijando como nunca me vejo Sentindo o coração querer pular fora do peito Nessa hora o meu mundo desabou Foi aí que uma amiga perguntou Do que eu precisava Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro às vezes E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro às vezes E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar Eu não imaginava te encontrar com outro pela rua Nem muito menos te ver de montada com alguém Que não fosse eu Parece um pesadelo, você abraçando o outro Beijando como nunca me vejo Sentindo o coração querer pular fora do peito Nessa hora o meu mundo desabou Foi aí que uma amiga perguntou Do que eu precisava Eu disse assim Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro às vezes E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar Eu só preciso de uma garrafa de uísque Um cigarro às vezes E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar Bora, bichão! Joga, joga, é Agoní! Gó de data, cruza, matela, bichão! Mais um! Já faz um tempo que a gente não briga O relacionamento tá suave Pensando bem vou provocar a ira Porque gostoso é quando faz as pazes Já faz um tempo que a gente não briga O relacionamento tá suave Pensando bem vou provocar a ira Porque gostoso é quando faz as pazes Então vai descontar a raiva com vontade Então vai descontar a raiva com vontade Vai, João, João Vai convontar daquele jeito que só você sabe Já faz um tempo que a gente não briga O relacionamento tá suave Pensando bem vou provocar a ira Porque gostoso é quando faz as pazes Já faz um tempo que a gente não briga Ai meu Deus O relacionamento tá suave Pensando bem vou provocar a ira Porque gostoso é quando faz as pazes Então vai descontar a raiva com vontade Vai Então vai descontar a raiva com vontade Então vai descontar a raiva com vontade Daquele jeito que só você sabe Então vai descontar Vai Então vai descontar Baixa o retorno aí agora Só um pouquinho Daquele jeito que só você sabe Tô teclado, tô teclado Vem Ei menino Para, 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 para Bora dessa forró menino Mercadinho santo Ei Toca mais uma Jornal Toma mais uma Mais uma Vou me encerrar isso aqui Nosso amigo Cadão Entra, viu Acabar o reino E arrochar Serena pra galera aí É os velhos, velhos O espinhaço do véi Febrou o espinhaço do véi Febrou o espinhaço do véi Febrou o espinhaço do véi Da rua Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do véi começou a envelhecer Olha o velhinho Aí Febrou o espinhaço do véi 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 O véi tá bom O véi tá bom O véi tá bom Olha que o véi tá bom 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 O espinhaço do véi O espinhaço do véi, o espinhaço do véi Tá bom, o véi tá bom, o véi tá bom, o véi tá bom O véi tá bom, o véi tá bom, o véi tá bom, olha que o véi tá bom Agora galera, fica um cabal aí Bora galera, boa aí Bora galera, fica agora com o cabelo e mordido Bora na peça do farro, menino Fim de semana chegou, eu quero é dançar Na minha banda tá show, vai começar Fim de semana chegou, eu quero é dançar Na minha banda tá show, vai começar Peção, 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 peção O público caiu porrósão, peção, 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 peção Peste, meuim de rir, o pão Peção, 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 peção O público caiu porrósão, peção, peção, peção Eita pinzeiro pô Vem de semana chegou, eu quero é dançar A minha banda tá show, vai começar Vem de semana chegou, eu quero é dançar A minha banda tá show, vai começar O povo cai no forrozão Galera, galera, galera da lagoinha Bora na peção Nossa amiga, nossa amiga, Luciano já tá maluquia, ui, ui, bozezão Tô escondido aí, mas tô vendo Vai, menino Vai, mais um sucesso Vai no jeito então aí, menino Vai, menino Saudade, ui, ui Hoje é sexta-feira, vou ligar meu paredão Vou chamar a galvinha pra curtir meu batidão E o camarão do teu jeito, descendo até o chão Sei que tu tá querendo, quer sentir meu pacadão E todo final de semana, enquanto eu tô com a vozada Tocando o louco, cê tem que respeitar a pancada Catinha vem fazer amor E eu tô aqui no meu carro Agora faz o gemidão E vem curtir meu paredão Tchutchuca vem fazer amor E eu tô aqui no meu carro Agora faz o gemidão E vem curtir meu paredão Hoje é sexta-feira, vou ligar meu paredão Vou chamar a galvinha pra curtir meu batidão E o camarão do teu jeito, descendo até o chão Sei que tu tá querendo, quer sentir meu pacadão E todo final de semana, enquanto eu tô com a vozada Tocando o louco, cê tem que respeitar a pancada Catinha vem fazer amor E eu tô aqui no meu carro Agora faz o gemidão E vem curtir meu paredão Tchutchuca vem fazer amor E eu tô aqui no meu carro Agora faz o gemidão Agora faz o gemidão Agora faz o gemidão E vem curtir meu paredão Vem, 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 olha o gemidão J.L. Vem Olha o gemidão aí, menino O gemidão Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, diz que eu não valho nada E hoje vai rolar briga, quando eu chegar em casa E com os amigos eu de pertinho nela, chamo ela de vezinho, ela vem me abraçar Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo E quando eu chegar em casa, eu vou fazer uma com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer uma com ela Olha essa perinha, olha a pera Bora que isso é raios do forró Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, sei que eu não valho nada E hoje vai rolar briga, quando eu chegar em casa E com os amigos eu de pertinho nela, chamo ela de vezinho, ela vem me abraçar Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer uma com ela Me diz o que faço pra ficar com você, de ter sempre ao meu lado E agora tem de entender, adivinho o que eu tô querendo com você Vem que o papai quer fazer, vem que o papai quer te amar Vem que o papai quer fazer, vem que o papai quer te amar Me diz o que faço pra ficar com você, de ter sempre ao meu lado E agora tem de entender, adivinho o que eu tô querendo com você Vem que o papai quer fazer, vem que o papai quer te amar Vem que o papai quer fazer, vem que o papai quer te amar Vem que o papai quer fazer, vem que o papai quer te amar Vem que o papai quer fazer, vem que o papai quer te amar 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 Marcando presença com a gente aí A galera aí da banda Mordidas de Amor também, Cabral Mordidas de Amor, marcando presença com a gente aí Daqui a pouquinho tá com a gente aqui Seu amigo Alexandre Mel, vamo lá Vamo mais uma Prepara A pistada é segura Eita que tamo de Hilux, menino, vem Bora Francisco Oliveira, gravações Roriga-se Roriga-se A Parigueirinha, sou o rei dos contatos É todo de Hilux, SW4 A Parigueirinha, sou o rei dos contatos Roda um lado, vinte e dois A novinha fica louca A chão do meu paredão Tá bom na boca Hoje eu vou sair com a Sofia e a Valesca Eu vou chegar causando na CW4 preta E a Sofia vai A Valesca vai Várias e não vai É no banco de trás A Sofia vai A Valesca vai Ou vai e não vai No colo do papai A Sofia vai A Valesca vai Ou vai e não vai É no banco de trás A Sofia vai A Valesca vai Ou vai e não vai É no banco de trás Eita galera A Valesca vai Galera de Orozago e nossa empresa escorrena Eu vou de Hilux, SW4 A Parigueirinha, sou o rei dos contatos Eu vou de Hilux, SW4 A Parigueirinha, sou o rei dos contatos Roda um lado, vinte e dois A chão do meu paredão Desse com o dedo na boca Onde eu vou sair Com a Sofia e a Valesca Eu vou chegar causando Com esse W4 preta E a Sofia vai A Valesca vai Ou vai e não vai No colo do papai A Sofia vai A Valesca vai Ou vai e não vai É no banco de trás A Sofia vai A Valesca vai Ou vai e não vai É no banco de trás A Sofia vai A Valesca vai Ou vai e não vai Ou vai e não vai No colo do papai Vá e não vai Sou vaqueiro boy, sou vaqueiro boy, sou vaqueiro boy, eu fico a boi em pé Sou vaqueiro boy, sou vaqueiro boy, vou gastar o meu dinheiro com o cavalo, com a mulher Eu sou vaqueiro das gatas, papo qualquer parada, eu não sei o que é saca Hoje tem vagueiro boy, o paredão já tá tocando, a galera tá dançando, o sol já vem raiando O paredão já tá tocando, a galera tá dançando, o êxulo tá chegando Hoje tem santandês, tem cachaça, tem forró, chego descenando no meu cavalo xodó Porque tem satanejo, tem cachorra, tem porró Chego desse lado é no meu cavalo xadó Eu sou vaqueiro boy, sou vaqueiro boy Sou vaqueiro boy, não fica boi em pé Sou vaqueiro boy, eu sou vaqueiro boy Pagasta o meu dinheiro é com cavalo e com mulher Mas sou, sou vaqueiro boy, sou vaqueiro boy E não fica boi em pé Sou vaqueiro boy, eu sou vaqueiro boy Pagasta o meu dinheiro é com cavalo e com mulher Onde tem santanês, tem cachaça, tem forró Chego desfilando no meu cavalo xodó Onde tem santanês, tem cachaça, vem Eu chego desfilando no meu cavalo xodó Eu sou vaqueiro boy, sou vaqueiro boy Sou vaqueiro boy, não fica boa em pé Sou vaqueiro boy, sou vaqueiro boy Só gasto meu dinheiro com cavalo e com mulher Mas sou, é, é Sou vaqueiro boy, sou vaqueiro boy Não fica boa em pé Sou vaqueiro boy, sou vaqueiro boy Só gasto meu dinheiro com cavalo e com mulher Eita vaqueiro! Galerinha bom do parque, foi bom, vamos aí, vai lá Vai dançar o vaqueiro, bora aí, rapaz É o Wendor Magani Galerinha bom de renta, abatei, sou meio francinaldo Vai fazer a voz de ouvido Mais um aí Galerinha bom do parque, foi bom, vamos aí, vai lá